Salam alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Vamos falar um pouco sobre pudor, sobre um valor muito escasso hoje em vários lugares na sociedade e que precisamos resgatar o pudor, a vergonha, né? Antigamente os nossos pais diziam para nós, tenha vergonha na cara. Por que ter vergonha na cara? Porque quando a gente fazia alguma coisa e éramos repreendidos, quando a gente fazia alguma coisa errada e éramos pegos, éramos repreendidos, tomávamos bronca, nós ficávamos com o rosto avermelhado, né? Ficava cabisbaixo, então apareciam os efeitos do pudor no rosto. Ficava com o rosto vermelho, de vergonha. Então, os pais falavam, tenha vergonha na cara, quer dizer, fique com o rosto vermelho, pelo menos, que sinta que você fez alguma coisa de errado. Isso significa o quê? Praticar a vergonha, ter vergonha, ter pudor é um valor muito importante. Tem uma diferença entre timidez extrema e ter a vergonha normal. Por exemplo, ficar falando palavrões na frente das pessoas. Hoje as pessoas falam palavrões, é homem, é mulher, é filho, é pai, né? Todo mundo na frente do outro falando palavrões. E perdeu-se a vergonha, rompeu-se esses laços de respeito mútuo. Então, a pessoa está andando com a sua esposa, está andando com seus filhos, está andando com a sua filha, está andando com o seu filho. E, de repente, as pessoas conversando e soltando palavrões, hoje na televisão falando palavrões. Pessoas, políticos falando palavrões, autoridades falando palavrões. Quer dizer, essas são as referências para a sociedade. E hoje, quem não fala palavrão, parece que está fora, parece um peixe fora d'água. Certa vez, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, andando, viu, encontrou, passou por dois irmãos conversando. E o irmão mais velho falando para o irmão mais novo, dizendo para ele, repreendendo ele, dando bronca nele, conversando com ele, falando, você é muito tímido, você é muito envergonhado, você tem vergonha, você tem pudor, você é como se estivesse... E o profeta Muhammad, como um grande líder, como um grande orientador, passando ao ver, ouvir aquilo, disse para o irmão mais velho, deixe-o, deixe-o, pois a vergonha, o pudor só traz o bem. Só traz o bem. Certamente que o excesso precisa ser controlado, porém, o pudor em si é um grande valor que é um grande sinal de respeito a si, aos demais. Hoje, as pessoas fazem as coisas erradas e nem ficam vermelhas, e nem mais pedem desculpas, e nem acham que estão fazendo o errado. E quando elas veem que é algo errado, mas não têm vergonha, elas tiram foto, elas filmam, elas saem nas redes sociais e divulgam. Acabou-se, acabou toda a vergonha, né? A gente fala, acabou a vergonha, acabou o pudor. Tem que manter, senão, onde nós vamos parar? As pessoas, na sua vestimenta, tem que ter pudor, no seu andar tem que ter pudor, na sua fala tem que ter pudor, no seu olhar tem que ter pudor, em todo o seu comportamento tem que ter pudor. As pessoas não podem se despir desses valores de uma vez, não podem deixar esses valores irem, escaparem, sumirem da vida delas, porque nós precisamos desses valores na nossa vida, porque vão nos ajudar a termos qualidade de vida, a sermos pessoas respeitosas e respeitadas. Por isso que é importante, quis falar sobre esse tema de extrema importância, de resgatarmos esses valores, de resgatarmos o pudor, porque ele é um grande benefício, é uma grande qualidade que uma pessoa carrega na sua vida e passa para os seus amigos, passa para os seus filhos, para a sua prole e ajuda as pessoas, compartilha com as pessoas que gostam e com a sua sociedade. Que Deus guie a todos.